Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de receitas super fáceis. E o tema de hoje é... Você sabe o que acontece se você tomar uma xícara de chá de alecrim todos os dias? O primeiro motivo de você tomar uma xícara de chá de alecrim todos os dias é que ele vai melhorar a sua circulação, porque ele possui um efeito anti-plaquetário, sendo por isso de grande utilidade para quem tem problemas circulatórios. O segundo motivo é porque ele é um excelente diurético. O chá de alecrim é um excelente diurético natural, podendo ser utilizado em dietas para baixar de peso e combater a retenção de líquidos no corpo. Esse chá aumenta a produção de urina, estimulando o organismo a eliminar os líquidos e as toxinas acumuladas, melhorando assim a sua saúde. O terceiro motivo é que ele ajuda as pessoas que possuem diabetes. O chá de alecrim também ajuda a manter a diabetes sob controle, já que diminui a glicose e aumenta a insulina. Mas lembrando que o consumo desse chá não substitui o uso de medicamentos indicados pelo médico e pela realização de uma alimentação adequada, devendo ser ingerido como complemento do tratamento médico e nutricional. E o outro motivo de você tomar uma xícara de chá de alecrim todos os dias é que ele vai te ajudar no combate à inflamação, aliviando a sua dor ou inchaço e mal-estar. E o sexto motivo que eu apresento para vocês é que ele combate o cansaço mental. Vários estudos comprovaram os benefícios do alecrim para o funcionamento cerebral e por isso é uma excelente opção para períodos de estresse. E na aromoterapia, o óleo essencial de alecrim é utilizado para dores musculares, reumatismo e artrite. E o outro benefício é que ele vai te ajudar no fortalecimento do sistema imune, graças às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e as propriedades anticancerígenas. E para você fazer o chá de alecrim, você vai precisar de 5 gramas de folhas frescas de alecrim e 250 ml de água em ponto de fervura. E o modo de preparo desse chá é muito simples. Você deve adicionar o alecrim na água fervente e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois coar, deixar amornar e tomar. De preferência, não adoçar e tomar de 3 a 4 vezes por dia. Eu tenho a certeza que se você viu o vídeo até aqui, deve estar se perguntando por quanto tempo tomar o chá de alecrim. O consumo é recomendado por cerca de 3 meses, devendo parar depois por 1 mês. E uma outra dúvida que a maioria das pessoas tem na hora de preparar o chá de alecrim, é que se as folhas devem ser secas ou frescas. De preferência, pessoal, é melhor utilizar as folhas frescas, já que o potencial terapêutico pode ser encontrado principalmente no óleo essencial de alecrim. Então, pessoal, quando você for preparar o chá de alecrim, sempre dê preferência pelas folhas frescas. Mais um vídeo novo no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal